Você que acabou de tirar a habilitação ou tá naquela idade dos 18 anos e quer um carro barato, mais ou menos até 16 mil reais estourando, mas sem dor de cabeça. Então se liga nessa lista que preparamos pra você, com alguns dos carros mais em conta que vão te levar pra cima e pra baixo sem problemas. Antes de iniciar, escreva nos comentários qual o seu sonho de primeiro carro, estamos curiosos em saber. Vamos começar com o Renault Clio 1.0. Muita gente tem preconceito com marcas de carros franceses, mas cara, se tem um carro guerreiro, é o Clio 1.0. Esse modelo aí é econômico e tem uma durabilidade daquela, sabe? Você não vai acelerar que nem em carro de corrida, mas pra 1.0 ele manda bem. Fora que o acabamento dele é legal e ainda dá pra achar alguns com ar-condicionado. Tá precisando de um carro que te leve sem te deixar na mão? O Clio pode ser uma boa pedida. Pulando agora para uma marca americana, temos o Ford Fiesta 1.0 ou 1.6. O Ford Fiesta 1.0 é um clássico entre os carros populares. Com o motor 1.0, ele não é o mais potente da categoria. Talvez seja o pior, mas é ideal pra quem busca economia e praticidade no dia a dia. Caso queira um bom desempenho, pegue a versão com o motor 1.6. O Fiesta é bem conhecido por ser bem durável e ter um custo de manutenção baixo, mas evite o Fiesta Supercharger. O design é simples, mas funcional. O Fiesta oferece um bom espaço interno para um carro compacto, com um porta-malas razoável e um acabamento que, apesar de não ser luxuoso, atende bem as necessidades básicas, além da boa suspensão, que vai te ajudar a andar no conforto. Outra opção é o Chevrolet Corsa Wind 1.0. Se você já ouviu falar do famoso Corsa Wind, sabe que ele é quase um mito entre os carros populares. Não vai ganhar prêmios de beleza, mas é funcional, tá ligado? Alguns estão meio detonados, com capô queimado e outras coisinhas, mas o valor é mais acessível. Então se você está na pegada de um carrinho mais simples, que te leve de A até B sem enrolação, o Corsa pode ser sua escolha. Antes de continuar, de uma olhada no primeiro comentário, assista o vídeo Aprenda a Investir Seu Dinheiro. Agora se você está atrás de um carro compacto que seja prático e econômico, o Fiat Palio 1.0 é uma opção que vale a pena considerar. Com um motor 1.0, ele oferece uma boa relação custo-benefício, ideal para quem não quer gastar muito com combustível e manutenção. O Palio 2000 é conhecido pela sua durabilidade e manutenção relativamente simples, o que o torna uma escolha popular entre os motoristas que buscam um carro sem grandes complicações. O design pode não ser o mais moderno, mas o interior é bem funcional, com um espaço razoável para um carro da sua categoria. A suspensão e a dirigibilidade são adequadas para o uso urbano, e você ainda pode encontrar algumas versões com ar-condicionado e outros iles de conforto, dependendo da configuração. No geral, o Fiat Palio 1.0 2000 é uma boa pedida para quem quer um carro acessível, com um histórico confiável e que cumpre bem o papel de transporte diário. Esse próximo dispensa comentários, o Gol Bolinha. Para você que já quer algo mais preparado, com rodas, suspensão e aquele toque pessoal, o Gol 1.6 é uma ótima opção. Ele já vem prontinho, e você só precisa meter o pé e curtir. É fácil de encontrar e o valor é acessível. Quem curte mexer em carro, fazer uns upgrades e deixar com a sua cara, vai curtir essa escolha. O 1.0 também vai te agradar muitos, mas obviamente não terá o mesmo desempenho do 1.6. Vamos finalizar com um sedã de luxo, mas com preço bem baixo, o Chevrolet Vectra. Um carro com visual mais robusto e espaço de sobra. Esse é para quem está buscando algo que dure e ofereça conforto. Quem mora em grandes cidades e precisa de um carro mais forte, mas esse não é nada econômico, esse é cachaceiro de verdade e a manutenção é um pouco mais cara, mas ele compensa com várias outras coisas. Tente achar um bem conservado para não ter dores de cabeça logo de cara, mas sem dúvidas, essa é uma opção que vale a pena dar uma olhada. Lembre-se de sempre levar um mecânico para olhar o carro para você, mesmo que seja carro de garagem e tenha garantia. Repito, sempre veja o que seu mecânico acha do carro. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Made in Europeis e até o próximo vídeo.